Bom dia, bom dia galera! Eita, tem preso aqui na garagem ali. Bom galera, tamo aí com mais um dia de serviço aqui na fazenda, na região de São Carlos. E hoje, vamos fazer a aplicação de calcário com o nosso John Deere, galera. Esse John Deere aí, 6M série, está carregadaço de calcário. Pra você que não acompanhar o vídeo do carregamento, no final do vídeo vai estar na tela pra vocês, tá bom? Aqui nessa plantadeira John Deere, que a gente comprou, turbinado o bicho aqui, galera. Bom, vamos começar os trabalhos aqui então. Aqui é o nosso John Deere, 6M e 6.120M. Vamos lá galera, de manhã cedo. Onde galera, os faletes de semente a gente carregou lá dentro do galpão lá. O vizinho trouxe a empilhadeira, não, a carregadeira dele ali pra descarregar, tá? Vamos ligar aqui então, top. Vamos dar uma aquecidinha no motor de leve, dar aquela aceleradinha aqui, ó. Aí, foi demais, né galera? Bom, deixar o trator aquecer alguns minutinhos aqui. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui na que eu entro em calcário. Deixa eu abrir ali. Vamos ver se está tudo certo lá dentro, vamos ver como é que está. Subindo essa escada aqui. Eita, vai cair dentro do calcário, galera. Bom, está tudo certo aqui. Carregadaço, 100%. Ainda fica algumas coisas lá na loja pra trazer. O equipamento aqui é alugado, né? A gente alugou. Já está fazendo a aplicação de calcário. Eu vou mostrar pra vocês o campo aqui. Deixa eu olhar aqui em cima aqui, ó. O campo é esse aqui, é o vinte que é o nosso, né? Por enquanto, né? Que a gente chegou de novo aqui na cidade. Então, esse aqui é o nosso campo por enquanto. Ó, aqui está... Não, opa, não é aqui. Aqui, ó. Ele precisa de aradura, ele precisa de calcário, ó. Primeiramente, então, eu vou passar o calcário e depois eu vou arar o campo, tá galera? Pra gente já se misturar tudo com a terra ali, mais fácil. Bom, vamos lá então, acelerar nosso de onde ir. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá pra cima. Eu espero que o trator aguente puxar isso aqui. Mas eu acho que sim, né? Não vai fazer tanta força assim, não? Vai ser de boa, acredito eu, galera. Pra puxar esse trator ali em cima. Eu preferi... Eu deveria ter começado mais cedo, né? Mais cinco da manhã. Mas ontem a gente ficou até tarde resolvendo os problemas aí. Descarregando grãos, essas coisas todas. Então, meio que atrasou aqui. Eu não consegui acordar mais cedo, tá? Vou passar por aqui. Tem estradinha ali, galera. Lá é um barracão pra subir. Eu não tô querendo subir com isso aqui lá, não. Porque vai que o trator não aguenta, né? A gente também flipou as horas da frente, galera. Ficou bruto esse trator. Ficou muito top. Vai, trator. Vai, John Deere. Vai, John Deere. Vai. Aê, agora foi. Não, ele tá muito bem. Vamos lá. Tô pensando o traçadão, hein, mano. Vamos lá. Tá vendo, galera? O peso que tá aqui atrás. Eu tô puxando 18 mil litros, né? Ficar o caro, velho. Tá em muita coisa. Vamos ver se ele vai assim. Vamos lá. Não, aqui não dá, galera. Tem que ser aqui. Vamos lá, trator. Vai, trator. Vai. Aê. Vamos posicionar aqui, então, galera. Vamos lá. Tá abrindo lá? Não tô conseguindo... Aí, abriu. Lá atrás abriu, galera. Beleza. Vamos lá, então. Mostrar a câmera do drone pra vocês. E a câmera do meu drone. Tá voando aí atrás da máquina já. Posicionado. Ele vai se seguindo o trator, galera. O drone aí. Vamos lá, então. Botar aí o... B, né? Aí, galera. Vamos... Eita, caramba. Pera aí. Vamos lá, galera. Vamos fazer a aplicação de calcário, então. Essa máquina aqui. Eu acredito que ela tinha que ir pro campo todo, né? Pelo menos eu espero que sim, né, galera. Que ir pro campo todo aí. Ela tá jogando bem longe. Ela tá jogando pra lá certinho na medida, galera. Tá, o trator aqui vem com o GPS. Mas eu tenho que configurar ainda. Deixar isso aí pra outra hora, galera. Pelo enquanto, vamos só aplicar o calcário. Que eu tô com um pouco de pressa. O... O GPS, ele vai ajudar bastante. Ele ajuda bastante aí. Pra fazer a aplicação com mais precisão. Não gastar muito, né? Prevista de desperdício. Sai da frente. Sai, passei. Sai, sai. Sai. Sai que eu tô passando. Né? Ele ajuda a evitar desperdício. Só que eu tenho que configurar o GPS aqui ainda. E eu não configurei, tá? Depois dessa aplicação eu vou configurar. Pra ficar certinho, galera. Fica mais fácil. Vamo lá. Tô aplicando de ponta a ponta, né? O lado maior. Só pra perder a economia até tempo, né, galera. Indimar o serviço. Então, vamo que vamo. Vou dar o drone pra vocês. Só gravando ele de um dia. Uma aplicação top, né, galera. Tô direitinho. Então, vamo que vamo. Minha GoPro tá gravando, né? Ainda bem. Ainda bem. Não, né? Já viu, galera. Vou primeiro aplicar em volta da lavoura toda. Depois eu aplico de ponta a ponta. Não vai pegar na árvore, né? Porque... Beleza. Posso puxar mais pro lado, né? Tá muito em cima. Não é melhor se jogar longe. Até porque 3%. É, galera. Eu acho que talvez um desses aqui cheio. Talvez não aplique na lavoura toda. Talvez. A gente vai precisar encher mais metade. Talvez aquele restinho que foi de calcário lá no... No pallet, né? No pallet na sacra de calcário que era na loja. É... Talvez aquilo lá dei, né? Galera, eu tava olhando, né? Eu tava informando. Aqui pro meu vizinho. Tem um local aqui no mapa que veio de calcário, né? É... Eu não sabia desse sentido lá comprar. É mais barato a gente ir lá. Ah... Comprar o calcário lá, galera. Do que na loja. A loja é mais caro. Só pra galera que eu tô jogando calcário lá na estrada, galera. Aumentar a velocidade. Máximo que vai é 20 por hora, galera. Não tem jeito. Deixar o trator picando de boa. Acho que não tá forçando muito, né, galera? Acho que não. Deixar aqui. Eita, a placa. Onde foi a placa, galera? Ai, ai, ai. Galera, ele que vai me ter alugado. Tô todo distraído aqui. A rede de marcha tá afogando muito o trator. Espero que não tenha arranhado lá atrás, galera. Vou até parar pra olhar quando eu fechar esse círculo aqui. Tô prestar mais atenção, né? Ele que vai me ter alugado. Mas vamos que vamos. Aqui acelera. O que dá pra botar 20? Na verdade, ele tá limitando em 20, né? Vamos deixar assim. Vamos lá. Vamos que vamos. A gente fechar o círculo agora aqui. Descer pra olhar. Espero que não tenha arranhado nada ali, galera. Nem estragado, nem nada, né? Beleza. Deixa eu descer ali pra olhar, galera. Deixa eu ver se não estragou nada aqui. Espero que não. Deixa eu olhar. Não, né? É, nem arranhou nada. Tá pegado bem aqui na ponta, galera. Não estragou nada, não. Tá tranquilo. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque esse círculo é alugado, galera. Beleza. Eu tô andando aqui o negócio aqui aberto também. Ah, eu, galera. Hoje... Hoje... Acordei cedo danizo. Acordar cedo danizo, galera. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui dali. Sendo que não dá nada, né? Não dá nada. Não tem vento mesmo? É. Na hora tem um pouco de vento já, né? Mas tá tranquilo, galera. Bom, eu vou tentar configurar o GPS aqui. Vamos vir pra cá. Vou tentar configurar o GPS, galera. Tem que manobrar o DR ali. Encaixar direitinho. Deixa eu andar em linha reta. Vou puxar mais pra cá, galera. Puxar mais. Beleza. Agora vamos posicionar aí. O pessoal tá progressando sozinho, praticamente. Posicionar direitinho. Eu vou tentar configurar o GPS, galera. Eu não tô sabendo configurar, não. O GPS veio todo desconfigurado. Mas vamos lá. Geralmente, quando eu usava, o GPS veio configuradinho. Só eu colocar pra usar aquela lavoura aqui. Ele veio todo desconfigurado na questão dele mesmo, tá, galera? Mas deixa eu tentar aqui. Tá bom. Tá fregando aqui pra um terro. Opa. Corto. Beleza. Pera aí. Acho que é. Out. E, eu acho. Bom, galera. Configurei aqui. O GPS. Tem um pouquinho de trabalho. Mas. Tá funcionando. Agora eu tô ficando calcário aí. Vou andar mais ou menos nessa direção aqui pro trator. Então. Mas só bora que bora. Agora a gente economiza muito calcário, galera. Ficar aquelas farinhas. Depois eu volto. E arrumo. Mas a questão é que agora vai. Ainda temos 11 mililitros aqui. Calcário ainda pra gente produzir. Pra gente aplicar bastante. Passa a mão antes. Sai post. As postes, galera. Atrapalha demais. Demais, demais, isso. É, eu até talvez conversar lá com o pessoal da energia. Pra tirar esses postes daqui, galera. Vou virar pra frente essa questão. Mas vamos ver. 18 por hora. A média boa a gente trabalhar aqui, galera. Vamos lá. Acelerando de chão. Vamos lá, trator. É, galera. O serviço tá rendendo, hein. Tá rendendo. 8 horas da manhã. Me enrolei na meia hora pra conferir as GPS. Eu tenho que conectar com o GPS. GPS são estratégias. Essas coisas tudo aí, galera. Mas deu tudo certo aí. Agora tá configurado aí. É só meter. Só meter o pé, né, galera. Vamos lá. Sai da frente. Sai, 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 sai. Tô passando. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Pelo menos é um calcário, né. Aqui vamos. Vamos lá, galera. GPS é outra coisa, né, galera. Ajuda demais o GPS. Ajuda demais mesmo, ó. Tá passando certinho na beiradinha lá, ó. A gente economiza calcário. Economiza tempo. É, galera. Parece que essa cheia, pelo menos parece. Mas dá pra gente aplicar em tudo. Olha a imagem do drone pra vocês verem. Como vai longe, vai jogar longe o calcário. Então. Vai ser uma boa aí pra nós, galera. Tá aplicando direitinho. Dá pra gente fazer... É, galera. Tá aplicando direitinho. Opa, se passou longe. Ainda bem. Ainda bem. Vamos lá. Vamos lá, galera. Podia passar mais marchas. Mas o trator dá uma engasgada, galera. Devar uma mecânica volonada nessa caixa de marchas aí. Essa transmissão. Beleza. Eita. Vai, trator. Vai, trator. Vamos lá. Vai. Tipa, a classe de boa, né? A classe de boa. Então, vamos aqui. Vamos. Ah, não pega na árvore, não. Não pega, não. Eu achei que ia pegar, mas não pega, não, galera. Aqui pega, galera. Ixi. Que complicou. Tem que dar a ré aqui. Vou fazer a volta, galera. Alinhar esse aqui. Vamos tentar agora. Acho que agora passa, galera. Vai. Vai. Aí, agora passou, galera. Agora passou. Passou lindo. Vamos lá. Na aplicação, galera. Vamos lá. Desemarcha. É que esse negócio que ele vai ser aplicado de calcário aqui, esse doidor, é muito pesado, galera. Porque ele é muito grande. Ele é muito pegado menor, né? Sinal, o trator ia ficar sofrendo, galera. Só tá puxando isso aqui, galera, né? Mas beleza, né? Agora já peguei, já era. A gente também tá economizando muito tempo utilizando ele, galera. Então, tá que tá de boa. Vamos que vamos. Vou botar uma música no rádio aqui, mas capaz de monetizar o vídeo, né, galera? É. Por isso a Gopal tá gravando. Tá gravando, né? Ainda bem. Já fui gravar vídeo já e a Gopal tá gravando, galera. Ficou lá mais de meia hora gravando vídeo. E o Gopal não gravou. Ele será na minha antiga fazenda. Vou trabalhar com clientes menores, né? Apaguei os vídeos do canal, galera. É. Mas. Porque os vídeos não eram muito bons, não. A gente conseguiu melhorar. E lá no celular com a qualidade bem ruim. Falta na Gopal. Minha Gopal é ruim também, ó. Qualidade não é boa, né? Mas dentro do certo dos clientes eu compro uma Gopal melhor, né? Ah, porque eu compro uma Gopal. Tá aí comprando trator, comprando tudo. Mas é que eu não quero gastar aí mais nada por enquanto, galera. O meu foco, ó. É lavoura, tá? É. Tipo, galera, uma Gopal boa tá custando aí cerca de uns 7 mil reais pra mais, aí. As mais novas, melhorzinha. Melhor zona, né? Então. 7 mil reais aí, galera. Eu, por exemplo, oluguês. Isso aqui, oluguês, cara, é barato. Não é boa problema. Mas vamos lá. Vamos usar o que a gente tem, né, galera? Vamos lá. Beleza. Top. Aplicando calcário aí. Vamos lá. Vamos pegando de ponta a ponta. Não. Ficou uma ficha ali. Isso é porque eu me joguei lá pra estrada, né? Senão tá aplicando direitinho, galera. Vai ficar com uns detalhezinhos pra fazer. Depois eu vou voltar arrumando. Agora ficou. Eu não vou deixar nada de essas coisas pra trás. É, galera. Parece que uma cheia vai dar pra tudo. Tem que ter um por cento. Já vai sobrar calcário. Sobrar antiguarda aí. Uma futura aplicação. Vamos lá. Eita de boa. É, tá quase vazio lá dentro lá, galera. Tá quase vazio. Quase acabando. Trinta por cento. Mas dá tranquilo, ó. Se eu não tivesse ido pra estrada lá em cima, eu não ia ter que precisar voltar arrumando isso que ficou aqui, galera. Ficou uma falha ali, ó. Mas eu vou voltar arrumando tudo. Não quero deixar nada, galera. Não vou deixar nenhuma falha aqui, não, galera. Uma folha. Passar ali. Tem árvore na frente? Não. Vamos lá, galera. Dá pra não enroscar tudo aqui, né? Como já viu, né, galera? O equipamento não é nosso, é alugado. Mas vamos lá. Mesmo que fosse nosso, tem que cuidar muito. Eu sempre cuido muito dos meus equipamentos, galera. Né? Mas ok. Já não tem mais necessidade do GPS, né? Vou arrumar isso aqui no meio. Porque se eu não tiver chegado... Passar de calcário na estrada, né? Daí eu precisaria de estar fazendo isso aqui, ó. A gente vai aplicar direitinho, né? Mas... Eu passei calcário na estrada, né, galera? Mas beleza. Vamos lá. Antes do drone. Também me auxilia junto. Muito, né? Me auxilia muito. Beleza. E agora? Vamos lá. Nessa parte aqui também. Ficou mais uns detalhes lá pro outro lado. Já vamos lá arrumar tudo, galera. Não vou deixar nada. Nada mesmo desses detalhes assim. Vai ser tudo tampado. Vai pro outro lado. Beleza. Arrumar tudo, galera. Arrumar tudo. Um detalhe também, ó. Quero preencher tudo direitinho, galera. Ficou? Ah. Ficou lá aqui, galera. Coisinho de nada. Mais aqui, ó. Também. Voltar pra esse aqui. Porque esses passam tudo aqui, na verdade, ainda, né? Mas beleza. Cuidado em pra cá. Primeiro posicionar aqui direitinho. Vamos lá, galera. Vamos acelerar. Como que vão aplicando? Ah, vai assim mesmo. Agora vai assim mesmo. Depois eu volto e arrumo. Já tem espaço. Praticamente duas passadas mesmo. Ah, galera. Agora eu já não sei. Mas 19% aqui vai. Vou aplicar tudo manual agora aqui. Senão vai passar em cima ali. E vai gastar mais. Passar pra cá. Beleza. Tá ficando lá. Beleza. Isso aqui faz curva, né, galera? Que é o bode do campo descurva. Então eu tenho que passar direitinho. Precisa usar manual porque o GPS só faz linha reta, né? Se tivesse o GPS na linha reta descurva. Inclusive assim não dá porque a bode do campo é curvada ainda. Não dá muito certo. 12%. Vou aplicar o acrílico ali pra tudo. Vou deixar o drone aí pra vocês. Beleza. Vou fazer a aplicação em cima agora. Vai, trator. Ah, agora sim. Agora acelerou. Então ele não vai tão bem nessa velocidade, galera. Na aplicação de calcário. Ó. Automaticamente ele dá uma reduzida forte, galera. Mas beleza. Deixar aqui mesmo. Agora sim. Vou aplicar aqui. Vai ficar lá em cima. Espero que dê pra tudo, né? Vou botar na câmera do drone aí. Vou ficar de ponta a ponta. Não vai fechar direitinho tudo aqui, não. Ah, ficou falinha mínima ali. Primeiro eu vou focar no lado maior, né, galera. Vou fechar lá, né? Beleza. Agora aqui. Aí. Aqui eu acho que fecha, galera. Vou passar mais pra baixo. E 5%, galera. Acho que eu vou tentar lá na loja pegar aquele recinho de calcário pra ficar aqui, galera. Que eu não vou deixar uma falha tão grande, não. A não ser que dê realmente pra tudo, né? Vamos lá. 3%. Vamos tentar, galera. Vamos tentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. 2. Beleza. 2%. Acho que vai dar, galera. 1%. Tem que ter pra essa falinha que foi pequena. Aí tá, né? Vou passar só quando tiver certinho em cima eu vou ligar. Beleza. E agora aqui, galera. Passar assim, ó. Que daí vai melhor. Deixa eu olhar a câmera do drone pra não esfriar. Beleza. Vou ligar só onde ficou a ser a falinha agora. Pra facilitar pra nós. Beleza. Agora aqui. Vamos lá. Top, galera. Agora foi tudo, né? Agora é só passar o restinho que ficou aí. 0% mas na verdade já devaziou. Acabou, galera. Acabou. Terminamos o serviço aqui. A gente vai encerrando esse vídeo também. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão pra estar ajudando a gente aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreve na rede social, Instagram, Facebook, Discord. Todos os vídeos na descrição. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem todos os coveus. Valeu. Fui. 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 Tchau.